Oi, meninas! Essa aula que nós vamos fazer, a gente vai trabalhar o primeiro ponto dentro do módulo Durga. Na primeira aula, nós falamos um pouco sobre o que era o projeto e qual que é o tema central. Então, o tema central é, dentro do módulo do Durga, nós vamos compreender como que nós valorizamos a pessoa que está por trás de todos os papéis que nós executamos. Então, eu sou a Regiane e a Regiane tem vários papéis, mas como que eu posso fazer, como que eu posso me concentrar em mim mesma para que os meus papéis não me engulam? Porque muitas vezes, no dia a dia, conforme a gente vai agindo, a gente vai fazendo as nossas coisas, as nossas tarefas, a rotina, as exigências, as coisas que são pedidas para nós, a gente vai se perdendo um pouco nos papéis e, na maioria das vezes, a gente lembra que a gente só sabe reagir ao mundo pelo que a gente aprendeu. Então, as memórias que nós recebemos os nossos pais, a forma como nós fomos criados, a marca cultural que se tornou o nosso jeito de responder ao mundo, né? Então, na nossa primeira conversa, na nossa primeira aula, foi esse o desafio que eu trouxe para que a gente pudesse trabalhar no módulo Durga, né? E agora, a gente vai trabalhar o primeiro ponto sobre isso, que é a ideia de morte e renascimento. E a gente vai trabalhar isso a partir da visão, né? Da história de duas, dois aspectos de Durga, que é Sati e Pavati. Sati e Pavati são as duas primeiras manifestações que depois vai ter um desdobramento das mil faces de Pavati. Então, Pavati é uma deusa, a consorte, a esposa de Shiva, que representa toda essa multiplicidade da mulher, toda essa capacidade de fazer várias coisas ao mesmo tempo, mas que também precisa, para isso, ter a firmeza. Então, nós vamos entender a natureza de Sati, que é a antecessora de Pavati, depois Pavati, para a gente poder entender um pouco mais como que a gente mantém a nossa identidade a partir de todos os papéis que nós fazemos, para que a gente não se perca neles, né? Então, eu vou contar para vocês a historinha de Sati, depois a história de Pavati, para a gente entender um pouquinho melhor por que que elas representam morte e renascimento, né? Então, vamos lá. Sati, ela era uma mulher da realeza, filha de um grande rei chamado Daksha. E esse rei queria que a filha se casasse com um casamento arranjado, como era muito comum na época, né? Então, ele queria que ele pudesse escolher o marido da filha. E Sati, durante toda a sua vida, ela foi muito devota às orações e aos estudos dela, né? E ela tinha uma entrega muito grande por Shiva. No dia da escolha do consorte dela, do rapaz que se casaria com ela, o pai fez uma grande festa e fez uma apresentação dos homens que tinham interesse. E o pai jogou uma grande guirlanda de flores para cima, que era o ritual, e na pessoa que essa guirlanda caísse, né? Seria decretado o marido de Sati. Mas Sati não queria se relacionar com um casamento determinado pelo pai. Então, ela fez uma oração muito forte, ela fez um convite a Shiva para ser o consorte dela. E quando a guirlanda estava caindo, Shiva se materializou na guirlanda e aceitou o amor de Sati. Então, o marido de Sati passou a ser Shiva. Mas Daksha não gostou, o pai de Sati não gostou da proposta, da forma como foi escolhido, porque ele queria ter o direito de poder escolher o marido da filha. E depois disso, Daksha começou a ter um comportamento de negação do genro que era Shiva. E um dia, o Daksha fez uma cerimônia para receber várias pessoas e não convidou nem a filha, nem Shiva. Shiva não se importou, mas Sati ficou muito triste e convenceu Shiva a ir, pediu autorização para o marido para poder ir na festa. Ela foi, ele não. Na festa, ela percebeu que todos estavam contentes na ausência dela. E ela chegou, conversou com o pai, conversou com os presentes e ela foi humilhada pelo pai. O pai foi muito desrespeitoso com ela e os convidados também. Sati se sentiu tão ofendida e tão traída que ela se jogou no fogo, que estava aceso na fogueira, que estava aceso em comemoração ao Deus que estava sendo reverenciado naquela festa. E Sati foi consumida pelas chamas. Quando Shiva soube da história, Shiva ficou muito revoltado, principalmente com o Daksha, por ter deixado isso acontecer com Sati. E aí Shiva solta três fios do seu cabelo, geralmente as histórias indianas são bem exageradas. É uma característica do povo indiano, né? Nessa questão da contação de histórias. E aí Shiva tira três fios de cabelo e joga os três fios de cabelo no chão. Quando esses fios de cabelo alcançam o chão, três grandes guerreiros, ele chama uma força de guerreiros, chamado Virabhadra. E os Virabhadra somem como guerreiros para poder se vingar da morte de Sati. E aí esses guerreiros vencem a luta contra o exército de Daksha e Shiva consegue vingar Sati. Mas ele fica muito triste, muito triste, se retira e vai para o topo do Himalaia ficar em total meditação. Shiva, quando não tem a sua consorte do lado, que no caso era Sati, ele se torna letárgico, ele se torna imóvel, ele se torna pura consciência. Sem contato com o mundo, ele ficou ali em meditação por muito tempo. Até que Sati ressurge na forma de Parvati, que era a deusa dos Himalaias, a filha do rei do Himalaia, que era a montanha onde Shiva estava meditando. Parvati cresce, se apaixona por Shiva, mas Shiva não lhe dá atenção, porque ele estava muito imerso nas suas próprias meditações. Então Parvati passa por muitas provações, ela faz muitas austeridades, ela começa a se tornar uma mulher de muitas habilidades. Ela desenvolve as capacidades meditativas, ela desenvolve as capacidades de guerreira, ela desenvolve as capacidades de mãe amorosa, porque ela tenta de todas as maneiras chamar a atenção de Shiva, que permanecia ali totalmente imóvel. até que, num determinado momento, Parvati consegue chamar a atenção de Shiva, e Shiva reconhece em Parvati Sati. Casa com ela novamente, e eles se retiram, e vão viver a vida a dois deles. Parvati, então, representa esta morte na forma de Sati, porque Sati ficou tão afetada com o que parecia ser a forma da resposta do pai, ela ficou tão identificada e tão comovida com a postura do pai, que ela resolveu tirar a própria vida, ela não conseguiu entender que ela existia para além da obediência e aprovação do pai. Então, quando ela volta no lugar, na postura de Parvati, ela precisa desenvolver vários papéis e superar cada um deles. Mas isso não faz com que Parvati se esqueça de quem ela era. Então, Sati representa a mulher que cedeu aos seus próprios papéis, ela não conseguiu superar aquela força. Mas Parvati, quando volta, já compreende que precisa superar a si mesma, precisa desenvolver as suas habilidades para poder ocupar o lugar da grande deusa ao lado de Shiva. Então, Parvati vai significar para nós todos os papéis, mas os papéis nos seus devidos lugares. E Durga vai representar para nós as emoções, que vai ser a nossa próxima aula. Então, hoje, nós trabalharemos na nossa parte filosófica, que é essa parte da nossa roda de conversa, a reflexão. E aí, a reflexão que eu trago para vocês hoje é quantas vezes nós já agimos na nossa vida como Sati? Quantas vezes, para tentar resolver uma situação, para tentar resolver um problema, nós nos perdemos e, muitas vezes, nos entregamos ao medo, nos entregamos ao desespero e falhamos ali na nossa negociação, né? Seja levar um bom relacionamento, conseguir ter uma boa conversa, conseguir resolver um problema, né? Quantas vezes nós temos um problema e a gente foge, a gente desiste dessa resolução quando alguma coisa não nos agrada ou alguma coisa parece que nos desanima, né? Como é que a gente reage diante das adversidades da vida? Se eu tenho um objetivo, eu tenho um objetivo de conversar com o meu companheiro, de conversar com o meu filho, de conversar com um amigo, de resolver um problema no trabalho e, quando eu vou fazer esse trabalho, eu me sinto insegura ou não preparada? E como que eu reajo a isso, né? Então, a grande questão é, em que momentos eu fui Sati? Eu estou preparada para ser Parvati? Eu estou preparada para ser a mulher que eu sou e, mesmo assim, desenvolver as minhas habilidades para poder assumir o meu lugar de poder enquanto mulher? Então, a reflexão que Sati e Parvati traz para nós é exatamente essa. O quanto os meus papéis me confundem e o quanto eu consigo lidar com os meus papéis, lembrando quem sou eu para além desses papéis, né? Muitas vezes, e essa reflexão é muito importante, quando a gente tem um papel de filha, como é que eu me comporto diante do meu pai? Eu consigo dizer para ele o que eu quero? Ou, quando eu sou mãe, eu consigo dizer o que eu quero? Sem gerar conflito? Ou, gerenciando os conflitos, eu consigo finalizar os meus objetivos? Não é? Então, eu convido vocês a refletir sobre essa questão, do quanto a gente consegue chegar às finalidades dos nossos objetivos e o quanto não. E o quanto a gente precisa viver a experiência de Parvati para que a gente possa desenvolver as nossas competências, as nossas habilidades, os nossos poderes, para que nós possamos ter uma vida equilibrada e conduzir os nossos papéis de maneira equilibrada. E quando eu falo de papéis de maneira equilibrada, estou falando dos vários papéis, né? Eu consigo ser a filha que eu gostaria, eu consigo ser a irmã que eu gostaria, eu consigo ser a mãe que eu gostaria, a esposa, a companheira que eu gostaria, a amiga que eu gostaria. E quando eu acho que eu não consigo ser, quais são as habilidades que eu preciso desenvolver? Eu preciso entrar na proposta de Parvati e compreender quais são as austeridades, quais são os exercícios, quais são as formas que eu tenho, quais são os meus recursos para resolver essa questão. Então, nessa aula, nós trabalhamos essa reflexão e eu peço que vocês reflitam sobre o tema e divida comigo no nosso chat, no nosso grupo, no nosso grupo de WhatsApp, o que vocês sentiram. Porque o que vocês compartilharem vai ajudar a reflexão de todas as mulheres, como sempre foi no nosso trabalho. Então, essa nossa aula de hoje, sobre Sat e Parvati, traz para nós o seguinte ensinamento, né? Em que momentos eu perdi e me joguei na fogueira, abandonando ou desistindo dos meus sonhos? E em que momento eu quero agir como Parvati e vou assumir os meus sonhos e descobrir quais são as austeridades que eu preciso passar, quais são as coisas que eu preciso aprender para chegar onde eu quero, né? Então, essa é a nossa primeira aula. Na próxima, nós falaremos sobre o Durga e as emoções. Agora, nossa próxima aula vai ser a nossa aula prática, que será também falando de Sat e Parvati. Espero que vocês tenham conseguido aproveitar. Reflitam sobre o tema quando eu cedo aos meus medos, às minhas inseguranças e perco o meu objetivo no meio, desisto ou tenho alguma atitude contra mim, violenta contra mim. E quando que eu consigo superar? Quantas vezes eu já consegui? Lembrem-se de exemplos dos quais vocês tiveram inseguranças e momentos em quais vocês conseguiram se estruturar. E nós vamos seguindo a partir daqui, ok? Grande beijo. Encerramos a nossa prática, agradecendo a oportunidade de estarmos juntas mais uma vez, buscando o que é de melhor em nós. Om. Gratidão. Namastê. Até a nossa próxima aula.